Pronto Isso aí Vamos lá Esse assinamento ainda tá olhando Foda-se essa porra Ow! Isso soa Caramba, eu melhoro retornar Auxa, pobre Elissa Isso vai deixar uma brução Que porra? Fique perdido hipster Eu não estou fazendo entrevistas Mas eu acho Não sei, velho Não sei se a gente... Essa é a bola aqui Vamos botar no tempo, vai Nossa, uma coisa boa Nossa, uma coisa boa Elissa, mova sua cabeça Se você insistir, Max Oh Agora isso é o que eu estou falando Eu realmente ajudei alguém Max, isso foi ótimo Obrigada Hum... Ah, foi por pouco Sem problemas Isso foi perto Jaca, assolos Se eu fosse um membro do Vortex Club Eles nunca tiraram isso Você quer ser um membro? Eles são inteligentes Nós devemos ficar mais Agora eu tenho que terminar esse livro estúpido Que porra Que porra? Seja perdido hipster Eu não estou fazendo entrevistas Ah, vamos ver. Agora isso é o que eu chamo instantâneo. Porque tem muita coisa que se enjoga. Então não pense que eu sou blindo. Eu vejo tudo aqui em Blackwell. Você entende o que eu estou dizendo? Não. E deixe-me alone. Que pode dar ruim para mim. E se eu tirar foto? Mas eu vou ter, tipo... Não sei, velho. Agora eu vou interferir. Eu vou? Mas, caralho. Eu não vou poder voltar no tempo, velho. Isso aqui vai ser um foda. Eu vou mudar no tempo, mas... Ai, mano. O que eu faço? O certo é interferir. O certo é esse, mas... Não, eu vou tirar foto. Eu vou tirar foto. Eu vou tirar foto. Você não pode me mentir. Eu sei tudo sobre essa escola. Eu covo a fronte da água. Então você melhor descobrir qual lado você está. Por favor, deixe-me alone. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por nada, Max. Mano, eu deveria ter entrado entre os dois. Eu vou dar. Que diabos foi tão sobre a linha. Eu poderia me lembrar e tentar algo diferente. Mano, eu deveria ter entrado entre os dois. Eu vou dar. O diabo estava tão sobre a linha. Eu poderia me lembrar e tentar algo diferente. Ei! Por que você não deixe ela alone? Desculpe-nos. Isso é um negócio de campus oficial. Desculpe-me. Você não deveria te gritar aos alunos ou bullying eles. Ei, ei. Ninguém está bullying ninguém. Eu estou fazendo o meu trabalho. Não, você não. Você é parte do problema, missy. Eu vou lembrar essa conversa. Oh, Max. Isso foi ótimo. Eu acho que você o assustou por uma vez. Eu tenho que ir. Mas, obrigado. Isso significa muito. Qualquer vez, Kate. Eu senti como um herói todo dia ajudando a Kate. Mas, agora, o Oficio David Dickhead está depois de mim. Talvez eu deveria se despedir e fazer o meu próprio negócio? É, então. Ele está na escola dela agora, né? Eu tenho que ir. Caralho. Mas, eu não. Cara, eu falo que eu não posso deixar ela lá. Eu não posso. Eu tenho que estar de defesa, tipo. Caralho. Mano. Não sei, velho. Eu tirei uma foto na outra. Nessa, eu interferi. Só que agora eu já fiquei mexendo o saco. Mano. Eu vou fazer o que eu acho que quase a maioria não fez. Ok. Eu vou tirar a foto e ficar no foda-se. Ele aparece? Então, não pense que eu estou blindado. Eu vejo tudo aqui em Blackwell. Você entende o que eu estou dizendo? Não. E deixe-me alone. Vou tirar a foto. Só uma gatinha. Vou tirar a foto. Essas são terá consequências. Eu sei terá consequências. O drone ainda está rodando. O drone ainda está rodando. Eu集. Olha o esquilo. Olha o esquilo. Olha o esquilo. Olha o esquilo. O esquilo. Mano, eu deveria ter feito algo, esse cara era um diabólico. Eu melhor vou lá logo para ver se a Joyce ainda está lá. E pegar um burger. Boa coisa que eu ainda não tenho um carro. A cidade toda está se tornando em um pôster gigante de pessoas. Caramba, alguém está realmente dedicado a colocar esses pôsteres. Essa espalha de pôster está pedindo para o meu dedo. Não é uma janela de pôster, se alguém escreve para me limpar. Isso é uma janela de pôster gigante. Quando eu ficar um carro todo sujo limpo, isso tem consequência. Isso tudo tem consequência no futuro. Puta que pariu mano. A toda cidade está se tornando em um pôster gigante de pessoas. Eu não entendo. Eu não entendo. Faça isso para mim. Eu não entendo quanto tempo antes o Samuel terá que repensar isso. Pelo menos a Rachel Amber tem pessoas que importam dela. Juliette ainda parece assustada sobre Zack e Victoria. Eu não culpo ela. Oi Juliette. Como você está? Oh, oi Mac. Desculpa. Eu ainda estou assustada. Desculpa. Eu acho que você teve que descobrir sobre o Zachary dessa forma. Ou de qualquer forma. É melhor melhor do que depois. Agora que esse skank, Victoria, não estará rindo atrás da minha boca. Eu ainda não estou falando com o Zach. Você ainda está conversando com o Zach? O herói do futebol do futebol é uma espalda. Ele disse que ele sextou a Victoria como brincadeira. Haha. Eu acho que o Warren quer sua atenção. Ele normalmente faz. Fique aí, Juliette. Até a próxima, Max. Veja. Um novo sistema de segurança. Um novo sistema de segurança. de roubo de carro. Nos últimos meses, ocorreram vários arrombamentos de carros de alunos e professores. No estacionamento. Um sistema de vigilância está sendo instalado. Mas significa que o seu veículo esteja sempre seguro e trancado. Para bater mais circunstâncias e seguranças. Parei com o David. Acho que vou ficar mais seguro agora. Olha só o carrinho dele. Que bonitinho, mano. Olhe o Warren e a sua máquina de volta. Ele é um cara bravo. Ele tem um carro bravo. Ah, você tem um passagem aqui. Pode tirar todos os quilinhos? Oh, Max. Veja aí! Calma aí, senhor. Calma aí, mano. Deus, está com pressa. Estou vendo as coisas aqui, mano. Mas vai ser desculpa. Eu falei que estou em nome de tudo. E aí está o Warren. Ele realmente comprou uma車... O que é, Max? Como você está? Aqui está o seu flash. Graças. Não tem problema Check out my new wheels Cool, very old school 1978 to be exact Now we can go to the drive-in There's one in Newburgh just 60 miles away You're in the wrong time Warren But then so am I You okay? It's been one strange fucking day I bet I heard Victoria got a face full of paint I'd pay money to see a photo of that Yeah I don't want to go to this serious Really? I wish I would have known You probably could have raised a Kickstarter fund Just for that one image of her covered in paint Had I known that Anyway, Victoria took down my photo So that drama ended well By the way, I saw Daniel's sketch of you online Not bad, but I could do a much better job You can draw? I thought you were blinded by science Not art Art is science Music is math, etc, etc I'd put Stephen Hawking against Picasso any day Hardcore So you must use a computer to draw? Of course I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics That might not suck I'll let you know So did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Yeah, thank you You had some cool shit on there From Akira to Twilight Zone Which seems apropos today I consider myself a pop cultural pirate connoisseur That does sound better than Thief Haha, make sure you watch Cannibal Holocaust I don't even know what I saw I didn't 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 even know what I saw I saw it I was more disturbed by all those emo vampire movies in there Can't a sensitive high school boy love vampires sensitive too? So you're sensitive Ouch That sounds awful the way you say it No, I was impressed you had faster pussycat kill kill Russ Mayer was a genius of black and white Plus babes with breasts Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky Speaking of hip and fast We should cruise out in my car to an actual movie this week But you seem distracted I don't want to talk about that I need to talk to somebody Just to get it out of my system Dr. Warren Graham is in the house I won't even prescribe you any meds Tell me everything For reals, Warren This is between you and me Not social media Don't insult me Max, go on I had this incredibly bizarre experience in Mr. Jefferson's class today I mean Life changing Have you ever had a dream so real? It was like a movie Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson photo groupies I'm one of his students What the fuck ever? I know you like to take pictures Especially when you're hiding out in the bathrooms You best tell me what you told the principal Now Hmm I'll give the truth to him Do what you're talking about Man I told him the truth A student had a gun No, you told him I had a gun That's why he dragged me into his office And did what? Give you a stern lecture? Nobody Nobody lectures me Everyone tries though They try You should talk to somebody, Nathan Man Don't analyze me I pay people for that Don't worry about yourself, Max Caulfield If you get back, I could call the police Man Man, I'm going to intimidate him Take a step back, Nathan Prescott Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, man Hey, leave him alone Nobody tells me what to do Not my parents Not the principal Lens Give him the asshole What are you doing? Chloe? No, no, no You again Go, go, I got this Take going, go, 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 go Get punk asses, go out there now Don't even try to run Nobody 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 O que é isso? Estou feliz de ver você. Oh, e obrigada, Chloe. Isso faz sentido perfeito de ver você hoje. Sim, foi esse tipo de dia. Então, o que quer aquele diabo com você? Espera aí. Eu não tenho ideia. Espero que não tenha nada depois de hoje. Então, como você conhece o Nathan? Ele é só um outro cara de Arcaidia. O seu amigo realmente fez uma batalha para você. O Warren? Sim, eu o ovo muito. Você não é o único que está em dinheiro. E você já está causando problemas. Eu pensei que seria quieto aqui. É muito estranho de voltar. Então, eu acho que o Seatla ficou difícil? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Foi legal, mas... Eu me senti meio que desculpa. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Você parece que... Eu acho que eu estou feliz de ver você? Não. Você estava feliz de esperar 5 anos sem uma chamada ou até um texto. Hum... Dá um tempo. Lamento. Eu acho que... Eu estava tão cansada por deixar de sair de Arcaidia. Oh, por favor. Eu tenho certeza que o seu telefone e o seu laptop foram desculpados em tempo. Você é desculpado. Você já estive na Blackwell por quase um mês sem me deixar de me saber. Não disse. Eu só queria me arrumar primeiro. E não ser um clichê clichê. Eu totalmente contentei você. Eu acho que você não usa essas desculpas no Sr. Jefferson. Não usa essas desculpas no Sr. Jefferson. Não usa essas em mim, Max. Hum... Ficou um clima ruim. Ela fez essa toalha. Fez uns caralhos... Quatro. Ah... Quebrou a câmera. Hum... Hum... Ah... Vamos pra chloe... Vamos para chloe. Vamos lá. Não se preocupa. A casa ainda parece... bem. Homem... Homem. . 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 Eu não sei se eu consigo salvar, eu não consigo salvar, eu não sei, eu não consigo salvar, alô? Tá, eu queria salvar aqui, mas eu acho que eu não consigo salvar aqui, então eu acho que eu vou ficar por aqui, porque eu tô cansado, mas é isso.